A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, FUER, torna público a prorrogação das inscrições dos quatro concursos públicos para cargos de nível médio, técnico e superior na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN. Como forma de classificar os inscritos serão realizadas as seguintes etapas, prova objetiva, discursiva, prova de desempenho didático, prova de títulos, conforme o especificado para o cargo pretendido.